A rua Emílio Tupiná, importante via no alto da cidade de Januária, está assim, acabada. Esses buracos não foram produzidos pela chuva que chegou. Já existiam. E com a água que caiu no final de 2011 e na entrada do ano, o problema se agravou. Esse buraco aí é o maior perigo. Já teve essa ideia de várias vezes aqui. Quando chove assim, com mais frequência, a gente não consegue sair de casa. Isso aqui vira uma lagoa só. Não tem sinalização nenhuma, pelo menos com esse buraco, onde o motoqueiro já caiu, já teve batida de carro. A situação é essa. Você vai ver. Olha o carro como é que vai passar lá agora. Você filma lá que você vê como é a situação. Então, ninguém faz nada. Isso aqui está uma verdadeira causa aqui. Ninguém toma providência. A gente já falou com o prefeito várias vezes. Não houve solução nenhuma. E é isso aí. Para Edson Magalhães, resolver só depende da administração. Depende da administração da nossa cidade, porque está na mão dos caras, né, velho? O Januário tem muito para melhorar, só que tem as burocracias. E Valdeci Lopes, morador do bairro, confirmou que as autoridades já foram procuradas. Isso aqui nós já reclamamos. Já fomos, já fizemos reuniões aí com a associação. Já fomos no prefeito. Ele ficou de dar uma solução. Até hoje nunca fez nada. Os buracos são tantos que é difícil desviar. Esse motorista disse que o problema não é só nesse lugar. É em toda a cidade. Moço, a gente que roda aí, sai, pega passageiro. A gente está chegando agora em Belo Horizonte. Você pode ver ali. Eu cheguei e entreguei umas encomendas. A gente está chegando em Belo Horizonte. Aí eu vim entregar outro negócio aqui, ó. Aí você viu ali, ó. Você estava parado ali. Você me viu ali, ó. Eu fugindo dos buracos. Você sai de um e cai no outro. Não tem jeito. Não é só aqui nessa avenida, não. É vários lugares aí. Ninguém toma providência. A chuva não tem escoamento de água em lugar nenhum aí. Você sabe disso, né? Aí chove, as águas dessas do Morro e caem nesse lugar mais baixo aí. Você não tem que... Está igual Belo Horizonte ou pior. Porque pelo menos Belo Horizonte é a capital grande, entendeu? E aqui não. Porque todos os lugares que você vai, está a situação. Você vai ali para o lado do Zé Manuel e você não consegue passar. Esse dia da chuva aí, ó. Eu tinha que dar a volta. Fiquei uma hora parado para chegar em casa ali, ó. Na Praça Santa Cruz. Não tem condição, entendeu? Eles têm que tomar providência. Pelo menos está para esse buraco aí, ó. Olha lá. Olha o buracão lá que eu quis sair. Eu não sabia o que tinha de barra na água lá. Eu passei. Não tinha outro local para me passar. Você não vê. Ninguém não tem uma sinalização nos buracos, nem no lugar que tem água. Porque o cara tem que enfiar um pau para ver se realmente é um buraco. O cara vai passar. E o prejuízo? Fica... Fica... Como é que fica? Se o cara tomou um prejuízo, prejuízo como seu colega não aceita. Como é que faz isso? Né? Apesar de todas essas dificuldades, Valdeci elogia a população acolhedora e pacífica. Januária, que é uma cidade que a gente... Muito acolhedora, uma cidade modelo aqui no Norte de Mísio. Então, uma situação dessa aí é uma vergonha.